Nerds de todos, fãs de Jooooooos! Aqui quem fala é o Ogro! E hoje nós vamos fazer uma brincadeira curiosa aqui com esses clipes que eu achei no Reddit e que eu quis compartilhar com vocês. Conforme a play for se desenrolando, eu vou dar algumas opções pra vocês colocarem nos comentários pra que a gente possa se divertir juntos, beleza? Essa primeira jogada que vai acontecer é de um jogador que tá ali com a sua Bison... Eu tô ensinando a Bison, né? Tá com um loadout aqui podrezinho, mas enfim. Ele enfrenta um carro, beleza? Então vamos lá! Nós estamos aqui de frente pro Thin Panda, o companheiro é derrubado, vem o carrinho. Vejam que o jogador tem um C4. Então, possibilidade número 1. O jogador joga o C4, é cancelado pelo jipinho e ele morre atropelado. O jogador consegue se esconder atrás da pedra, não ser atropelado e ainda ganhar a jogada? Ou o jogador usa a artimanha de jogar o C4 no chão, esperar o veículo chegar perto pra que o trofe não destrua e explode o veículo? Tempo! Aí você pode colocar no comentário aí o que você acha, se é a letra A, B ou C. O que vai acontecer com esse jogador aqui enfrentando o veículo? Então vamos ver a conclusão da jogada, queridos. Contra o veículo, o jogador saca o seu C4, se esconde atrás da pedra. O veículo agarra. O veículo agarra e ele consegue finalizar a play. O trofe teria anulado o C4, não daria jeito de qualquer forma. Coloque aí nos comentários se você acertou o primeiro clipe ou não. Se isso é divertido pra vocês, eu tô gostando da dinâmica. Uma outra jogada do mesmo jogador, e aí vocês vão acompanhar comigo até determinado momento. Ele cai na caixa, pega grau mais velho, cai, está de frente para o veículo. O veículo tem um trofe system, ele já está com o C4 na mão. Possibilidade nível 1. Letra A. Possibilidade nível 1, não. Primeira possibilidade. Possibilidade. Ele joga o C4, o trofe system falha, o trofe system buga, e ele consegue explodir o carro com o trofe system. Possibilidade 2. O jogador adversário desce do carro e o carro continua andando sozinho e atropela o nosso rapaz assim mesmo, sem motorista. Possibilidade número 3. O nosso rapaz, que é o mesmo do clipe passado, recua, se esconde atrás de um obstáculo, o carro agarra e ele consegue vencer a trocação, a partida. Tempo! Coloque aí nos comentários o que foi que você chutou, o que foi que você pensou que ia acontecer. E a partir de agora, a gente... A gente... Você pode... Às vezes no vídeo não dá para a gente esperar tanto tempo, né? Então, mentalmente, vai salvando as respostas, rabisca num pedacinho de papel, né? Faz aí do jeito aí, rapidinho, só para a gente marcar as respostas e colocar no comentário depois. Então, vamos continuar aqui com a jogada. O jogador pega... O C4 joga o Trophy System, arranca o C4 ali, cancela e o carro acaba travado de novo no obstáculo, né? Na última jogada, o carro agarrou na pedra, nessa jogada o carro agarrou na árvore e a gente vê de novo. Que cagada, meus amigos! Que cagada! Nossa, olha esse Ghost aqui. Olha essa mão que sai de dentro da mão, parece um alien. Que cagada, velho! Olha só! Acabou preso no meio das árvores. Cabuloso. Eu acho que eu dei dica. Quando eu estava falando das opções, eu acho que eu acabei dando uma diquinha para vocês. Eu acho que vocês acertaram nessa. Essa aqui é incrível. Um esquadrão está dentro da casa e eles não percebem que um inimigo está junto deles. Esse inimigo utiliza a mesma skin que a skin do aliado. Eles simplesmente não perceberam. Não perceberam. Olha só! Eles não viram que os dois amigos estão fora da casa e que quem está dentro da casa não é o amigo deles. Olha! E eles estão conversando. Ele está aqui com a gente, olha. Cinco metros à frente. Está aqui, olha! Está aqui, olha! Então, opção... Letra A. Esse cara do radar, ele chega perto da escada, utiliza o radar mais uma vez e aí consegue descobrir que a pessoa ali é realmente um inimigo e matá-lo. Opção B. O adversário consegue matar todos eles. Consegue matar um e depois finalizar o outro. Opção C. Eles descobrem que a pessoa é um adversário, mas deixam ele fugir. Coloquem aí nos comentários, agravem aí mentalmente, escrevam num pedacinho de papel pra você não perder depois. Vejam o que vocês acham que vai acontecer nessa jogada. Parece um programa de auditório do Silvio Santos, né? Eu inventei isso aqui na hora, eu achei que seria divertido, só vamos. Então, vamos observar o que acontece no desfecho dessa jogada. Se o adversário, se o inimigo se dá bem ou se dá mal. Olha só, eles não conseguem ver que aquele é o adversário. Ele está dentro da casa, ele está dentro da casa. Como é que ele está dentro da casa? Como? Eles estão falando. Como a gente não viu ele? Ele está bem aqui. O que? Foi isso? Os caras não, os caras ficaram aqui vários minutos com o inimigo dentro da casa sem perceber que era o adversário. Olha, 3 metros do adversário, não conseguiram perceber. Então acertou quem falou da letra A. Então é isso, queridos. Me digam nos comentários se vocês gostaram dessa dinâmica aqui do show de auditório. Sei lá, se isso deve virar um quadro semanal. Qual o nome que a gente deveria colocar nisso aqui. Mas eu achei interessante. A gente pode colocar até as opções na tela mais pra frente, se for interessante, se for legal. A gente poderia colocar aí de clipes inusitados pra vocês tentarem adivinhar o que acontece nas jogadas, brincarem com o outro. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Temos lives todos os dias da twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima. E até a próxima.